Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de A Enfermeira, que é a nova minissérie só de quatro capítulos da Netflix. É uma minissérie dinamarquesa baseada em uma história real e também eu vou comentar aí sobre essa história real com vocês. Não esquece de se inscrever aqui embaixo se você é novo por aqui, ajuda demais o meu trabalho, é de graça e você vai ajudar a entregar mais vídeos se você deixar o seu like. E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, TikTok, eu falo de moda também, acho que vocês vão gostar. Lembrando que esse vídeo tem spoilers porque, bom, né, vou contar pra vocês sobre o que aconteceu na realidade aí. Um pouco nós já sabemos porque bem no finalzinho do último episódio tem ali algumas coisas escritas que falam sobre o que que... um disclaimer, né, que fala sobre o que que aconteceu, quais as coisas que se sucederam depois dos acontecimentos da série. E, bom, basicamente a história fala sobre a Pernille, quer dizer, a Pernille é a protagonista que viu tudo acontecer, né, ela se mudou pra cidade onde a história se passa e ela começa a trabalhar no hospital, ela é enfermeira e ela começa a achar meio estranho, assim, algumas coisas que vão acontecendo, assim, as atitudes de uma enfermeira, que inicialmente parece muito simpático, o nome dela é Cristina, ela toda disposta ali a ajudar e tal, adora seu centro das atenções. Mas ela começou a desconfiar quando algumas mortes foram acontecendo de uma forma meio estranha, assim, as pessoas morrendo por parada cardíaca sendo que tinha sido internada por, sei lá, infecção urinária, sabe, assim, uma coisa meio que não tinha como acontecer. Só que a questão é que, essa Cristina, que é essa enfermeira, que já tá há muito tempo ali no hospital, ela tem a confiança de todo mundo, ela é muito querida pelos colegas de trabalho, os médicos confiam muito nela, e, assim, já houveram vários casos de parada cardíaca, coisa assim, que ela conseguiu, né, manter esse paciente, trazer de volta, enfim, depende, tem um médico que se utiliza ali quando o paciente tem uma parada cardíaca, mas, enfim, é... Então, assim, para pra pensar, né, você é novato num lugar, como é que você vai denunciar uma pessoa que é super consagrada, que tá ali dentro daquela empresa, sabe, é uma situação muito complicada. Então, durante esses quatro episódios, a gente vai vivendo esse momento de tensão ali com a pernilha pra gente ver se ela vai conseguir denunciar a Cristina ou não, se ela vai conseguir pegar no pulo, porque ela tem quase certeza que é a Cristina, mas ela nunca viu acontecer, sabe, ela não tem a prova concreta de que aconteceu pra ela poder denunciar. Então, assim, ela tem forte desconfiança, mas ela não tem a garantia 100% concreta. E essa série é perfeita pra quem gostou do filme Enfermeiro da Noite, da Netflix, que também é baseado numa história real, mas não é a mesma história, gente. Teve gente que foi assistir Enfermeiro achando que era baseada na história do Enfermeiro da Noite também, mas não é a mesma história. A história do Enfermeiro da Noite se passou, assim, nos Estados Unidos, assim como o Retrato Filme, em vários estados diferentes. O Enfermeiro do Enfermeiro da Noite, o Charlie Cullen, ele realmente matou muito mais gente, né? Só que o Charlie Cullen, ele tinha intenções diferentes da Cristina. Era outro tipo de abordagem nas situações. Porque o que que acontece? A Cristina, ela não queria matar os pacientes, como o Charlie Cullen. O Charlie Cullen era um serial killer e ele queria matar os pacientes. A Cristina, ela queria causar uma parada cardíaca no paciente pra ela poder ressuscitar o paciente. Então, ela brincava de Deus. Ela literalmente brincava de Deus pra ela receber atenção. O caso original também aconteceu na Dinamarca e ela foi presa em 2016 pela morte de três pacientes. Um homem que morreu em 2012 e mais dois pacientes que morreram em 2015. Tanto é que na série também tem essa passagem de tempo de 2012 pra 2015. Em todos esses casos foram encontradas altas dosagens de morfina e de diazepam, que o nome comercial é Valium, né? Foram encontrados nesses corpos. E, em todos os casos, a enfermeira responsável era a Cristina. O nome dela é Cristina Eistrup-Hunsten. Ela foi sentenciada em 2016 por prisão perpétua. Mas, em 2017, essa sentença foi transformada em uma sentença de 12 anos porque não foi comprovada a ligação direta desses medicamentos com a morte dos pacientes. Inclusive, se suspeita que outras mortes anteriores a isso, que não foram investigadas a fundo, também tenham sido ocasionadas por ela. Tanto é que na série eles retratam que outras mortes supostamente teriam acontecido. Tanto é que a Pernille fala ali sobre a quantidade de mortes que ela assinou no livro, né, a Cristina, e que era muito acima de uma média normal. Ela continua presa até 2028, vai a sentença dela. E ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade histriônica, que é quando a pessoa tem uma necessidade muito, muito, muito grande de chamar a atenção e de ser o centro das atenções. Então, assim, a ideia dela, como eu já comentei aqui, era realmente, não era matar os pacientes como Charlie Cullen, e sim fazer eles entrar ali num estado de parada cardíaca e depois trazer eles de volta pra vida. Quando ela sair da prisão, em 2028, ela vai ser uma mulher livre, independente do que ela fez, mas ela nunca mais vai poder exercer a profissão de enfermagem. Bom, de um modo geral, a série é interessante, assim, ela não é muito mirabolante em termos técnicos, assim, sabe? Tipo, ela não tem uma fotografia incrível ou, enfim, um visual super interessante, até porque a maior parte do tempo a série se passa dentro do hospital, assim, mas mesmo assim, a narrativa é bem construída, assim, nós sentimos empatia pela protagonista e a gente fica tenso, porque tem dado um momento que a gente fica, meu Deus do céu, essa mulher vai começar a matar os pacientes dela, né? E da pernilha, no caso, e daí botar a culpa na pernilha, sabe? A gente começa a criar teorias na nossa cabeça enquanto a gente tá assistindo, assim, e no começo a gente desconfia que ela tá realmente querendo matar essas pessoas, mas depois a gente vê que, cara, é mais louco do que querer matar, eu acho, porque você querer colocar uma pessoa num estágio de alto risco pra você ser a heroína e chamar atenção e ser elogiada, gente, sinceramente, qual a opinião de vocês? Porque eu acho que talvez eu seja mais bizarro do que simplesmente ir lá matar alguém, sério. Isso, mano, não tem cabimento, é um negócio assim, pelo amor de Deus, não que matar até cabimento, mas vocês entenderam o ponto, né? É uma coisa que é muito louca, sério, muito louca. Ela ficou conhecida como Demônio da Morte lá na Dinamarca, eles até não usam esse termo aí na história, mas de um modo geral, assim, eu achei a série um entretenimento super legal, assim, pro final de semana, é curtinho, assim, tem a duração de um filme muito, muito longo, tipo umas três horinhas, assim, mas de verdade, assim, eu achei uma história interessante, gostei que ela foi uma minissérie, assim, em quatro capítulos, e eu gosto de produções, assim, dessa região ali da Europa, eu vejo que eles sempre trazem coisas boas, assim, e, além de tudo, a série traz essa questão, né, de tipo, poxa vida, como você vai, como pessoas que estão há mais tempo, né, num cargo, alguma coisa assim, acabam sendo protegidas, né, porque depois a pernilha, ela ficou sendo julgada pelas outras enfermeiras ali, né, elas ficaram todas encarando ela e tudo mais, como se a pernilha tivesse agido errado, sendo que a outra que matava as pessoas, sabe? Então, assim, é como o sistema, como as pessoas protegem quem está ali há mais tempo, né, e daí a pernilha sai de vilão na história para as outras enfermeiras, né, gente, não tem cabimento, uma coisa dessa, sério. Ali no final a gente viu que a pernilha, ela continua até hoje trabalhando no hospital, e também que ela se casou com um médico, né, não sei se vocês repararam, mas o sobrenome dela agora é o sobrenome do médico, e que foi a pessoa que acreditou nela. Inicialmente ele não acreditou também, o que mostra como está intrínseco na cabeça das pessoas, né, que se a pessoa está ali naquele cargo e é simpática, é gentil, é, assim, extrovertida, compra ali a simpatia das pessoas, as pessoas, elas preferem não acreditar que essa pessoa pode ser uma vilã em algum grau, assim. Então, muito interessante a forma como a série foi abordada. Eu não conhecia essa história. A história do Enfermeira da Noite eu já conhecia antes do filme ser lançado na Netflix, mas eu achei, achei muito interessante, assim, a abordagem, e muito legal ver o quanto a pernilha é ética, e como ela fez de tudo ali para poder salvar os pacientes, de verdade. Gostei bastante da série, achei bem legal. Comenta aí o que você achou de A Enfermeira. Se você gostou e não assistiu A Enfermeira da Noite, eu recomendo, é uma história mais ou menos na mesma pegada aí. Tem outras séries dinamarquesas que são muito boas, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist de séries europeias para vocês. Daí, aliás, tem vídeo aqui que eu, na época do Eurocopa, eu acho que eu indiquei séries dos países finalistas da Euro, e daí tinha Dinamarca. Enfim, tem séries dinamarquesas aí em todas, em várias indicações, em vários vídeos de indicação. Um beijo para vocês e até a próxima.